Hello, hello! Eu sou Cleidson Barbosa e você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clei Livecast! Esse Livecast é um oferecimento do curso Inglês do Zero com Cleidson Barbosa. É o curso que vai ajudar você a aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar o seu inglês de um jeito simples e divertido. Para conhecer o curso Inglês do Zero com Cleidson Barbosa, clique no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando essa gravação, beleza? E para participar ao vivo aqui das Livecasts, você tem que seguir Cleidson Barbosa no TikTok, mas é só você ir nessa conta aqui, tá bom? Inglês com Clei. Lembrando que Clei é C-L-E-Y e é dessa maneira também que você vai conseguir me encontrar em todas as mídias sociais. É só procurar inglês com Clei, tudo junto e o inglês é sem acento e Clei é C-L-E-Y. Alright! E hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso Duolingo Challenge. Como que funciona o Duolingo Challenge? Eu vou fazer, vou jogar o Duolingo aqui com quem estiver ao vivo, só que caso você esteja acompanhando a gravação ou esteja acompanhando só o áudio nas plataformas de distribuição de podcast, não se preocupe porque eu vou narrar e descrever tudo o que você precisa para participar. Então, quando eu falar algum enunciado, quando eu explicar uma das atividades, o que é que você faz? Você pode pausar e pensar na resposta e depois confirmar se a tua resposta estava certa ou não. Você também pode voltar caso, enfim, você precise ouvir de novo. Então, você que tem a gravação tem mais controle, você não consegue interagir ao vivo, mas você tem mais controle. Você pode voltar, adiantar, pode mudar a velocidade, por aí vai. E eu também já quero pedir perdão com antecedência porque ao longo da live eu vou precisar avisar para que as pessoas que estão chegando te seguem, para que essas pessoas, caso elas queiram seguir, que elas sigam porque muitas delas precisam ser lembradas e faz parte do negócio. É assim que... Então, let's go! Para quem está vendo a imagem, eu de vez em quando olho para o lado aqui porque estou tentando ajustar o telefone para conseguir acompanhar o... Ou pode dar o seu olá. Daqui a pouco, quando eu conseguir ver os comentários, quando eu olho para o lado assim, eu estou atualizando o telefone para ver se a live chega aqui. Eu estou acessando o... Vamos ver se o teste vai englobar a exposição de preferências. Tente conseguir o troféu dos titães da unidade nova. Prove que você consegue com oito desafios muito difíceis. E vamos dar o start aqui. A nossa missão é desenvolver a melhor educação. Respire fundo e se concentre. Complete esse desafio com menos de três erros para avançar. Como os comentários ainda não estão aparecendo para mim, então vou precisar abrir uma janela alternativa só para ver se alguém já comentou alguma coisa, tá bom? O que é chato é que fica um eco dos barulhos, né? Então, agora, por exemplo, acho que vocês devem estar ouvindo um barulho que está saindo aqui da tela. Ó, já está com o som aí duplicado, mas vamos ver se assim, da última vez, a notificação chegou dessa maneira. Curioso. Então, acho que eu vou ter que fazer isso das próximas vezes. Pronto, vamos lá. Agora eu já consigo ver. Eu acho que já peguei a manha de como é que eu faço para a notificação chegar e eu conseguir ter acesso ao povo. Vamos lá? O Lucas chegou, está dando o hello. Hello, Lucas! Alright, guys! Vamos começar. Bora simbora. Vou acionar aqui de novo o som. Complete os espaços. Tem um textinho aqui com duas palavras faltando. E as palavras que estão para ser preenchidas são am e are. Então, a gente tem que preencher o texto com as palavras am e are no lugar adequado. E o textinho é Oh, you, alguma coisa, a teacher. I, alguma coisa, a teacher, too. E aí? Será que o que faz mais sentido é Oh, you am a teacher. I are a teacher, too. Ou Oh, you are a teacher. I am a teacher, too. Qual será que faz mais sentido? Bom, o Am É até o nome de uma banda que eu gosto muito. Então, Are E am Ficou Oh, you are a teacher. I am a teacher, too. Bora conferir? Bora conferir. Certa resposta. Parabéns aí, Lucas. Oh, do you like movies? E aí? O que significa Quem estiver acompanhando a gravação, só em áudio, pode pausar e pensar no que significa isso aqui. Do you like movies? E aí? O que será isso? Enquanto o pessoal que está ao vivo aqui comigo vai respondendo, chegando agora e ainda não segue. Caso você esteja curtindo, caso você goste do Duolingo, você gosta de praticar inglês e de conversa, né? Num clima aí mais descontraído. Então, pode seguir, tá bom? A Esther está aqui de volta. Hello, Esther! Welcome! Nice to see you again! Bom ver você de novo. A Esther que contribuiu bastante com a última live. Além da participação, mandou os presentinhos. A pessoa que participa ao vivo, ela pode mandar uns presentinhos virtuais, né? Que caem uns centavinhos na minha conta. E ela já mandou mais um aqui! Muito obrigado, Esther. Você contribuiu demais aqui para esse projeto. Ok, guys. Então... Oh, do you like movies? De acordo com... Você gosta de filmes? Vamos conferir? Certa resposta! Ah, primeiro foi só o Lucas. Agora o Lucas Lopes também respondeu a mesma coisa. Vamos para a próxima atividade, mas eu quero lembrar que você, que chegou aqui e ainda não segue... Caso você queira continuar com a gente, você queira fazer parte da galera, aprender inglês de um jeito simples, divertido... ...seguir que é de graça, tá bom? Vamos lá? O próximo... Thank you! Você acabou de mandar mais um powerful hug. Mais um abraço poderoso. Thank you, Esther. Thank you very much. Muito obrigado, minha querida. Um abraço também. Essa próxima aqui é para você preencher. Are. O texto é... Oh, is my friend... Alguma coisa... Faz mais sentido para você. Oh, is you a dentist, my friend, or a dentist too? Oh, thank you! Você acabou de mandar mais um presentinho, galera. Quero só lembrar que a pessoa que ao longo do mês tiver mandado mais presentinho, eu vou mandar um presente exclusivo de volta aí como recompensa, tá bom? Thank you very much. Então, seria... Oh, is you a dentist, my friend, or a dentist too? Ou... Oh, are you a dentist, my friend is a dentist too? Vamos lá? Lembrando aqui, antes de ir ao vivo e quiser continuar ao vivo enquanto não der um bug aqui, segue agora, tá bom? Segue agora, porque se der algum internet, no TikTok, no seu celular, no meu computador, enfim, para a gente não se perder, segue, que é de graça. Certo? Vamos lá. Lucas, quanto o Lucas Lopes, seria... Oh, are you a dentist, my friend is a dentist too? Certa resposta! E aí, o que é que significa... I really like books too? Deixa aí nos comentários... I really like books... Você chegou aqui, não tá seguindo ainda, então segue agora, tá bom? Tem que lembrar isso. Por quê? Porque eu preciso de pessoas me seguindo, e caso você esteja na dúvida aí, se você vai seguir ou não, pode ser que aconteça alguma imprevista e a gente não consiga mais se encontrar. Então, ops, é só um cliquinho assim, tocou na tela, já tá seguindo. O que eu acho todos... Oh, Esté, thank you very much, muito obrigado, minha querida, eu agradeço demais, demais, demais. Eu sei que nem todo mundo pode fazer a mesma coisa, tá bom? Então, esses presentinhos aí que a Esté e outras pessoas mandam, são opcionais, tá bom? O valor, ao longo do tempo, é isso que vai tornar o projeto sustentável, tá bom? Nem YouTube, nem plataforma nenhuma, e é assim, né, que o projeto vai se tornar sustentável. Então, obrigado, thank you very much. Cada moedinha assim que vocês mandam, cada centavo, isso tem muito mais importância do que vocês imaginam. Mas, essa recompensa aí, esse prêmio exclusivo que eu vou mandar assim que vira o mês, ok? Vamos lá. A resposta do Lucas... Ih, rapaz, Lucas disse que tá travando. A resposta do Lucas e do Lucas Lopes foi a mesma. Thank you, Esté! Esté acabou de mandar mais um presentinho, dessa vez foi um cafezinho. Tô precisando mesmo de um café. E aí, segundo vocês aí... I really like books, too. A Tamarista tá travando hoje, gente. O pior é que tava travando já um pouquinho mais cedo. Eu vou tentar fazer. Se eu perceber que tá travando demais, aí o Lloyd também mandou a resposta aqui. Vamos lá. Segundo vocês... Significa, eu gosto muito de livros. Agora, essa aqui é mais um textinho pra gente preencher com duas palavrinhas. E as palavras são movie e movies. Onde que eu coloco movie e onde que eu coloco movies? O textinho é... I really like... Alguma coisa. This is my favorite... Alguma coisa. Então, o que é que vocês acham que faz mais sentido? I really like movie. This is my favorite movies. Ou... I really like movies. This is my favorite movie. Hein? Deixa nos comentários. E você que chegou aqui, caiu de paraquedas, não tá seguindo ainda. Segue agora que é de graça. Se você seguir agora, você só tem a ganhar, tá bom? Você só tem a ganhar. Vai poder ir gratuito, ao vivo. Eu vou poder tirar as tuas dúvidas. As dúvidas que eu não puder, só se realmente você quiser fazer parte aqui da galera. E manter esse clima que você tava em contração, beleza? Eu não vou ficar correndo aqui, porque... Então, a Má foi a primeira... Depois foi o Lucas Lopes. Ouvir. Vamos ver? Certa resposta. Where is the park? Thank you, Esther. Esther mandou mais uma rosa. Gente, eu começo a ficar constrangido, assim, quando eu começo a ver muito presentinho, assim. Thank you. Ó, eu tô achando que a Esther vai ganhar. Tô achando que a Esther vai ganhar a recompensa aí, quando virar o mês. E se a Esther ganhar, eu também vou ficar muito feliz. Ah, que pena. Tãozinho tão travando. Deu uma chuva aqui, mas a chuva já parou. Vou tentar pelo menos só mais um pouquinho, galera. Se não der, eu tento reiniciar, tá bom? Where is the park? E aí, o que significa... Where is the park? Deixa nos comentários... Sorry. Deixa nos comentários o que você acha que significa... Where is the park? E tu que chegou aqui e não tá seguindo ainda, segue agora. Se você tá na dúvida se vai seguir ou não, então, você segue. E caso você perceba que não há algo que você quer, aí pode deixar de seguir. Tá bom? Beleza? Não tem problema nenhum deixar de seguir. Mas se você não seguir, pode ser que tenha algum bug aqui, né? Você viu que tá travando. Se numa dessa eu não conseguir mais transmitir, a gente pode se perder pra sempre. Thank you, Sté. Sté acabou de mandar mais dois presentinhos e eu vou mandar. Thank you, Sté. Thank you very much. Então, o Lixian tinha mandado da última vez. E agora, a primeira pessoa respondendo essa aqui foi Kaká. Depois Dorinha, Lucas, Lixian, Sté, Lucas Lopes, Guimarães. Como eu disse, certíssima resposta. Agora, o que é que já tá travando? Se você não seguir, é pior. Porque pode ser que numa dessa eu não consiga voltar e aí perdeu. Perdeu a chance e quem sabe, né? Talvez seja pro resto da vida aí que a gente se perdeu e... Só Deus sabe aí quais as oportunidades que você também perdeu junto com isso. Então, segue agora que é de graça, tá bom? Seguindo só tem a ganhar. Se não seguindo, só tem a perder. Agora, pra gente completar os espaços. E a gente tem que completar os espaços com a palavra concerts. Na verdade, um espaço com a palavra concerts e outro com a palavra concerts. E o textinho é Rock, alguma coisa, are really interesting. This, alguma coisa, is very good. E aí? O que é que faz mais sentido pra vocês? Rock concert are really interesting. This concert is very good. Quero agradecer aqui, a Esther, por uma fatia de bolo. Eu tava querendo mesmo uma fatiazinha de bolo. Thank you very much. E agora mandou uma bolinha aqui de tênis. Todos são os presentinhos virtuais aqui do TikTok. Thank you, Esther. Muito obrigado mais uma vez. A Esther tá só ganhando mais espaço aqui no meu coração. E aí, vamos conferir as respostas de vocês. Lembrando que, quem não seguiu ainda, pra seguir é de graça, viu? É só um toquinho. Dá menos trabalho seguido. Então, segundo vocês aqui, até agora a resposta que chegou, não sei se é porque tá travando, foi a do Lixian. Não sei se é a pronúncia da Lixian mesmo, ou Lixian, alguma coisa assim. Se for Lixian, não sei se parece chinês, alguma coisa assim. Então, seria rock concerts, this concert is very good. Essa também foi a resposta do Colossus Jota, que chegou agora. Seria primeiro concerts, aí o resto era concerts. Sandy, também mandou, mesma resposta. Ok. Wow, this is a very good concert. E aí, o que significa? Wow, this is a very good concert. Deixa a tua resposta aí nos comentários. This is a very good concert. Enquanto aqui, quem não seguiu ainda, segue agora, tá bom? Para a gente se perder, e para quem já está seguindo, para você receber a notificação quando eu estiver ao vivo, você tem que ir lá no meu perfil e tocar no sininho, tá bom? Tem um sininho, aí você vai receber a notificação quando eu ir. Em todas as mídias sociais, é isso. É inglês com Clay. E aí, lembrando que é tudo junto, inglês com Clay, Sandy Madsen, depois Elis Patrícia e Colossus. Lelequinho, aí professor, hello Lelequinho, welcome, welcome back. E a Esté também mandou. Vamos ver, e aí? E aí? É, de acordo com as respostas de vocês, seria, no caso, o... Wow, this is a very good concert. Este concerto é muito bom. Eu vou fazer uma observação sobre a palavra concerto, tá bom? Vamos ver? Certa resposta. Primeiro, a observação em português... Ó, o Lixiano também tinha mandado, mandou a palavra festival. festival, né? Eu vou explicar aqui. Primeiro, assim, eu acho que faz sentido eu explicar a diferença entre concerto com S e concerto com C. A palavra concerto com S, concerto com S antes do E, é... Se for concerto com C, algum tipo de musical em uma pessoa ou em um instrumento, que inclusive pode ser só violino ou pode ser... E, em inglês, essa é a palavra usada, show, é um programa de televisão, é um show. Esse conceito de, por exemplo, o fulano show é o programa de alguém na TV. Mas a gente, em si, a gente não... Não vê aquilo como um show. Um show pra gente, sei lá, é... Não sei, alguém fazendo uma apresentação musical. E que vai ser... A gente chama isso de concert. Alright? Quem tiver alguma dúvida, pode falar. O Colossus está dizendo que com S é reparo e com C é que show é aparecer e se exibir. Isso, show, literalmente, quer dizer mostrar. Então, se você está mostrando algo, é um show. Beleza? Obrigado pela contribuição, Colossus. Boa, aqui estão 20 XP pelo seu esforço. Até agora. Passos. A gente vai ter que preencher agora. Com a letra A ou com A ou A ou A, two jobs. I work at alguma coisa, office, and alguma coisa, hospital. E aí? O que é que faz mais sentido pra você? I have two jobs. I work at a office and a hospital. Ou I have two jobs. I work at an office and a hospital. E aí? Deixa a resposta aí nos comentários. E esse é o momento de eu lembrar que você, que não está seguindo ainda, que siga agora. Essa é a hora, tá bom? Por que que essa é a hora? Porque se der algum bug, como eu já dei alguns bugs aqui nessa transmissão, eu fiquei mais um pouquinho pra ver se dava pra continuar, né? Mas se não, aliás, eu não consigo voltar e você não conseguiu. Então, há chances de a gente se perder pra sempre, tá? E a primeira resposta que chegou aqui foi de Sandy, depois foi da letrinha E. O usuário dessa pessoa chama E. E, segundo vocês, seria I have two jobs, I work at an office and a hospital. Thank you, Lelequinho. Lelequinho acabou de mandar um presentinho. Olha aí. Já já tá entrando no páreo aí com a Esther, né? Pra ver quem é que ganha o prêmio. Vamos ver. Certa resposta. This is my roommate, Louise. E aí? Essa aqui, da última vez que a gente viu, vocês tiraram de letra. Foi muito fácil pra vocês. O que significa? This is my roommate, Louise. E aí? Deixa nos comentários. Enquanto isso, eu vou ver aqui o Colossus dizendo, tradução, eu preciso de dois empregos. Eu trabalho em um escritório. Ih, rapaz, era preciso mesmo? É que eu saí daqui da tela. Eu acho que era eu tenho, né? Mas, olha, se foi a palavra I have, se foi a palavra I need, então é eu preciso. Eu tenho dois empregos. Eu trabalho em um escritório e um hospital. Alright. E ele tá dizendo que a letrinha... My roommate, Louise. Esse é o Luiz. Vamos verificar aqui. Certa resposta. Este é meu colega de quarto, Luiz. É. Quando alguém é seu colega de quarto, não necessariamente quer dizer que vocês dormem no mesmo quarto. Quer dizer que vocês dividem a casa. É assim que fala em inglês, roommate. E que a gente acabou adaptando, né? Não tenho certeza se foi uma adaptação nossa. Mas é o que mais parece. Parece ser uma roommate em inglês. Colega de quarto. Vamos ver aqui. Eu acho que tá dando... Acho que tá dando bug aqui. É, eu acho que voltou agora. Agora voltou. Fala pra mim aí como é que tá a conexão aí, por favor. Ih, rapaz. Tá instável, né? Eu sei que agora voltou. Não sei como é que vai ficar a gravação. Quem tiver acompanhado a gravação, por favor, avisa pra mim. Se tá dando pra ouvir, manda no Instagram, por favor, na DM. Então, se tiver no YouTube, deixa aí nos comentários, tá? Ou você trabalha em um supermercado? Como que eu digo isso em inglês? Sorry. Ou você trabalha em um supermercado? Ah, Sté, tá dizendo... Ah, vou ter que sair. Oh, Sté. Thank you very much. Sté, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter vindo, ter participado, ter contribuído aqui com alguns presentinhos. Você vai ter que almoçar agora, né? Eu faço esse horário porque... Vou procurar alguma coisa pra ver na internet. Então, obrigado. Mesmo assim, você ter aparecido aqui, tá? Ok, guys, então... Oh, você trabalha em um supermercado. Ah, o João... Tá dizendo... Você começou agora, teacher? Se for uma pergunta... Comecei há uns 30 minutinhos, mas deu uns bugzinhos aqui por causa da internet. E eu tô começando a achar... Eu tô começando a achar que entendi como é que faz pra a notificação chegar. Lelequinho, thank you. Lelequinho acabou de mandar uma rosa. Thank you very much. Vamos lá? E aí? O que significa? Oh, você trabalha em um supermercado. Não, como é que eu digo isso em inglês? Só lembrando, quem não seguiu ainda, segue agora, tá? Segue agora! Antes que deburgue a gente se perca. Oh, você trabalha em um supermercado. Olha aí, Sandy foi a primeira pessoa a mandar. A Esther tá mandando tchau. Tchau, Esther. Bye, bye. Sandy mandando um beijo. Digo, eu que mandei um beijo pra Esther. Sandy mandou primeiro. Depois, Italo Rossi. E o Rick tá dizendo um Roblox. Rapaz, não é esse jogo que a gente tá jogando, não. Oh, you work at a supermarket. A Camila também mandou. Oh, you work at a supermarket. Esther, bye, bye. Bye, bye, Esther. Oh, você trabalha em um supermercado. Oh, you work at a supermarket. Certa resposta. This is my roommate, Anna. E aí? A Esther tá dizendo, Duolingo, tá mandando uma carinha apaixonada. A gente sempre joga Duolingo aqui. Pode ser que em alguma live não estejamos jogando, mas a gente tá fazendo o Duolingo Challenge, que a gente já foi bem do comecinho e a gente tá vendo se a gente avança até onde der. Então, se quiser avançar junto com a gente, é só tocar na telinha e seguir a gente e você entrar pra nossa galera. Beleza? Gabi tá dizendo, Hello. Hello, Gabi. This is my roommate, Anna. E aí? O que significa? This is my roommate, Anna. Deixa nos comentários enquanto eu lembro que quem chegou agora e quer entrar pra nossa galera, quer praticar inglês com a gente de um jeito simples, divertido e gratuito, tem que o Lelequinho tá mandando aí mais um presente. Olha, eu tô achando realmente que... ou a Esté ou o Lelequinho vão receber a nossa recompensa aqui, viu? Pra quem não sabe ainda, quem tá chegando agora, a pessoa que mandou mais presentinho ao longo do mês vai receber um presente meu exclusivo aí em retribuição, tá? Então, as respostas de vocês... Quem mandou primeiro, pelo menos que chegou aqui primeiro, foi Ítalo Rossi, depois Sandy, depois João e o B-Test. Segundo vocês... This is my roommate, Anna. Significa... Essa é... Minha colega de quarto, Ana. Certa resposta? Uma escola, um escritório e um hotel. Como que eu digo? Uma escola, um escritório e um hotel. Olá! Aonde posso jogar esse jogo? É muito simples. Você pode baixar o Duolingo ou como eu estou fazendo, você pode jogar em Duolingo.com. Aí, é gratuito, existe a conta gratuita mesmo. Alright, guys? Alright? Vamos lá. Então, uma escola, um escritório e um hotel. A primeira pessoa que chegou aqui foi Ítalo Rossi, depois Sandy, depois João e Sérgio. and the hotel. Vamos conferir? Este é um parque muito bonito. A Gi está dizendo muito obrigada. You're welcome. Não tem de que, Gi? Este é um parque, um parque muito bonito. Em inglês. Deixa nos comentários aí. Enquanto eu quero lembrar que quem estiver ao vivo que não está seguindo ainda, faz o seguinte, se você está na dúvida, se você quer seguir, a minha sugestão é você segue e caso você não curta ou você veja que não é algo que você está querendo acompanhar, aí pode deixar de seguir, tá? Eu digo isso porque se você quiser deixar para depois, pode ser que dê um bug e a gente se perca, tá? E o Lelequinho mandou mais um presentinho aqui para a gente. Thank you, Lelequinho. Thank you very much. Gente, cada presentinho desse aí ajuda demais. Não é só por causa dos sentadinhos que vão cair na conta, não. Como isso mostra mais relevância aqui para a plataforma, eles estão vendo, ó, o povo está mandando dinheiro. Então, essa conta aqui é pertinente. Thank you, Lelequinho. mandou mais um presentinho agora. Gente, vai... Vai ser difícil aí esse pódio pelo primeiro lugar aí de quem mandou presente, viu? Vamos ver aqui segundo as respostas de vocês, né? De Italo Sand e Rian Anderson. Thank you, Lelequinho. Mandou mais um presentinho aqui, galera. Mandou mais uma rosa. Este é um parque muito bonito. Seria This is a very beautiful park. Muito bem. This is a very beautiful park. Certa a resposta. Ó, pode ser nice também. This is a very nice park. Eu tenho um trabalho. Agora é para você colocar isso em inglês. Como que eu digo eu tenho um trabalho? fácil, né? Assim, a gente já... Pelo que a gente já escreveu até agora está fácil. Eu tenho um trabalho. Quem chegou e não está seguindo ainda, galera, segue que é de graça. Isso não vai impedir você de seguir outras pessoas. Isso não vai forçar você a participar sempre das lives, mas vai te dar a opção caso você queira, tá bom? Então, para você seguir o preço é um toque na tela. Dá mais trabalho para você mandar uma mensagem aqui para seguir. Então, o preço para seguir é nada. É menos de um segundo. Mas de não seguir pode ser muito alto. Vamos lá? Eu tenho um trabalho. E a primeira pessoa que chegou aqui responde Hello Kitty depois Samara Beatest Janderson e a Hello Kitty está dando e a Hello Kitty está dando tchau, tchau Hello Kitty. E se estiver seguindo, pode deixar de seguir, tá? É que ela escreveu um negócio por um escritório. E aí, como que eu digo uma escola ou um escritório em inglês? Nesse caso aqui é uma pergunta. mas a gente pode manter a mesma estrutura. Uma escola ou um escritório. E aí? Está fácil também, né? Agora, lembra dos artigos indefinidos, né? Quais são os artigos indefinidos? Você pode usar o A ou o AN. Enquanto você deixa a resposta nos comentários, eu lembro que quem não seguiu ainda, que siga. Siga só se você está querendo participar nesse ritmo aqui que você está vendo, certo? E se você seguir e não curtir, aí pode sair, tá? Bita, foi a primeira pessoa que chegou a resposta aqui e depois Nasa, speak English, and we can talk, we can play together, and even, maybe, have a cultural interchange. So, if you want to be part of it, if you want to join us, you are very welcome, alright? Ok. Então, primeiro foi Beatist, aí depois foi Destroyed, e William, segundo vocês, uma escola ou um escritório, seria a school or an office, que foi a resposta também do Rian e do João, certa resposta, Nazar dizendo, oh, cool, so it's Portuguese, interesting, thank you for your answer, you're welcome, and remember, this is Portuguese from Brazil, and the Portuguese I speak is a little bit more specific than the Brazilian Portuguese that you may hear, because most of what you will see, an alternative way that you will probably... Confere-se pra gente. Agora, é pra gente dizer, este é um livro interessante. Como que eu digo, este é um livro, e apesar de tudo foi relativamente rápido até pra responder isso aqui, acho que é porque algumas vezes, por causa, como tava travando, eu não esperei tanto por algumas respostas, eu nem sei como é que vai ficar na gravação, né? Inclusive, agora, por exemplo, acho que tá travando, acho que tá travando agora, ah, que pena, né? Porque existem, existem alguns, hein? Acabei de mandar 386 curtidas, sem que o João, nem sei se você tá ouvindo, nem sei se você tá ouvindo, mas tem relevância pra plataforma, gente, demais, 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 demais. É... E o João mandou aqui a resposta, então, a frase pra colocar em inglês é, este é um livro interessante, então, João, caso você não tenha ouvido ainda, eu quero te agradecer, viu? Eu vou agradecer pelas 386 curtidas, e você contou, né? As 386 curtidas, thank you very much. Ah, Gabi também mandou a resposta, ó, isso, a segunda resposta da Gabi ficou melhor ainda. Este é um livro, então, an interesting book. Vamos conferir, ó, Camila também mandou, this is an interesting book. Certa resposta, ah, preencheu, an, example, unicorn. Essa é uma pergunta muito boa, que o Bittes tá fazendo, porque a palavra unicorn, unicorn, para a gente responder, para a gente colocar o A ou AN como artigo indefinido, o que vai dizer se a gente vai usar A ou AN é o som da próxima palavra. Então, a palavra unicorn seria, não seria AN unicorn, por quê? Porque unicorn, apesar de começar com o som de U, o som dela é como se fosse um consoante, é como se eu acesse U, a palavra U, né? Que é com Y, porque U não é U, não é U, é meio que dá uma, é como se fosse um obstáculo para a vogal, então, ó, university, é uma coisa, e university, eu tô meio que fazendo um obstáculo para U, então, unicorn, mesma coisa, logo, ao invés de ununicorn, ununicorn, porque é o som que vai reger o uso aí do A ou do AN. Alright, guys? Ok? Espero que tenha respondido, e espero que tenha dado para ouvir, porque agora que eu tô vendo que a transmissão ficou melhor, então, diz para mim, por favor, se deu para compreender, tá? Qualquer coisa eu posso explicar de novo, e vamos ver agora se a gente consegue fazer um bem rápido. Vamos ver, vamos ver como é que é. Travou, mas eu não me entendeu, obrigado. E eu logo, calma. Bora ver, galera, se a gente consegue fazer rápido aqui, vamos lá. What is your favorite food? Deixa nos comentários, quem não seguiu ainda segue, eu vou deixar aqui a resposta, e como leva um tempinho para você mandar e eu receber, e para eu escrever e chegar aí, o tempo que eu termino de escrever aqui é o tempo que vocês já escreveram e tá chegando, beleza? Vamos ver se funciona. Então, seria, qual é a sua comida favorita? Vamos ver aqui, quem foi que respondeu? A primeira pessoa que chegou aqui foi Beatest, depois Camila, Duda. Pronto, essas foram as pessoas que chegaram primeiro aqui, vamos para a próxima. João mandou também, agora vamos dar continuidade. Eu acho que eu vou ler só as primeiras para ver se a gente conseguir fazer rápido e não interferir na experiência de vocês, né? Já, quem sabe aí já não muda a dinâmica aqui. Complete os espaços. É para a gente preencher com an e a. Yes, I have alguma coisa job. I am alguma coisa artist. Então, vamos ver aqui. Yes, I have a job. I am an artist. Certa resposta. E a primeira pessoa que mandou aqui foi Lu Firmino, e depois foi João, e depois Duda Victorino. For a coffee and one dollar for bread in the morning. An interesting job. An interesting job. Um trabalho interessante. Um escritório em Chicago. Yes, I really like books. Sim, eu gosto muito de... David, você gosta de música? David, do you like music? I really like music, too. Eu gosto muito de música. Também. Você gosta de música, Ana? Do you like music, Ana? Uau, your job is interesting. Uau. Ou... Nossa. Seu trabalho é... Interessante. Hello. Pontinho mandou oi. Então, sinal que a transmissão está acontecendo, né, gente? E aí, está conseguindo ver? Está conseguindo ouvir? Fala para mim, por favor. Eu preciso de pão. I need coffee in the morning. Eu preciso de café. Pela manhã. Ô, João. Gente, a live de vocês também estão travando? Ô, gente. Vou ficar mais dois minutinhos, tá? Cleidson, aqui... Vou tentar... Ficar mais dois... Dois... Minutinhos. Para não perder... Para não perder... A hora que... Fiquei... Em live. Vamos ver aqui. No caso, vou ficar mais um minutinho. Vamos ver. Vamos ver se dá tempo. Eu acho que dá tempo de terminar isso aqui. Eu gosto de livros e filmes. Eu gosto de livros e filmes. Eu preciso de café da manhã. Eu preciso de café da manhã. I need... Breakfast. Ué. Eu preciso de café... I need coffee in... Ah, tá vendo? É, eu preciso de café de manhã. Eu coloquei o preço de café da manhã. Tá vendo aí? Como é importante a gente prestar atenção. Um escritório em Nova York. An office in... New... New York. Outra coisa interessante aqui é que esse Nova York... Tá sendo escrito com... I-O-R-Q-U-E. Certa a resposta aqui. Ó, eu preciso de café... De manhã. I need coffee... In the morning. Ué. Gente, eu não acredito. Eu errei uma letra. Que coffee... Eu sempre faço questão de enfatizar. Inclusive, hoje... Se você viu no Instagram... Ou até aqui no TikTok... Eu fiz uma observação sobre a questão do café. Né? Que tem que ter o som de café. Que é com dois S. E acabei... Colocando um só aqui. Eu preciso de café... De manhã. De manhã. I need... Coffee... In the morning. Gente, todos os erros que eu cometi aqui foi por causa dessa frase aqui. Ufa! Finalmente. Pronto. A gente fez mais uma aqui. E é isso. Galera, ó. Sinto muito aí... Por tantas as vezes que travou. É... Eu vou ver se dá pra salvar alguma coisa na gravação. Se não tiver salvo... Aí... Na próxima vez... Que eu fizer a live... Aí a gente tenta vir pelo mesmo tema. Tá bom? Muito obrigado. Cada um. E cada um ficou aqui. Mesmo travando. Eu vou ter que... Vou ter que ir agora. Mas obrigado aí pelos presentinhos. Pelos comentários. Pelas curtidas. Por... Por tudo aí. É muito importante aí essa... Esse retorno de vocês. E também... Vou me esforçar pra dar continuidade. Da melhor maneira possível. Tá certo? Sinta aí pela internet. Deve ser a chuva que tá dando aqui. Mas... É isso. Vocês estão... Liberados aí. Quem ficou aqui mesmo travando. Gente... É muita paciência, viu? Agradeço demais. Thank you very much. And I'll see you... Next live. Bye bye. Bye bye.